Este vídeo não busca autopromoção, este vídeo é um clamor, um clamor de um grupo de idealistas nacionalistas. Nós não queremos simplesmente views, nem tão pouco seguidores somente. Nós queremos fazer algo muito mais do que isto. Porque canais cheios de seguidores, de comentários inúteis, etc. Isso está cheio, isso é fazer o mais do mesmo. Nós somos audaciosos. Nós queremos mais. Porque nós achamos que o Brasil merece muito mais. O Brasil precisa ser mais audacioso. Por isso, que na nossa audácia, nós queremos chamar você, Ciro. Ciro Gomes, o nosso presidente, é com você que nós queremos falar. Mas não é só nós. Vários canais querem falar com você. Mas não são só os canais que querem falar com você. O povo brasileiro quer falar com você. Mas não é só falar. Todos nós queremos ouvir. A gente sabe que você disse, Ciro, que iria se pronunciar depois dos 100 dias. É claro, porque qualquer governo normal, 100 dias é um prazo muito razoável. Mas, Ciro, esse governo não é um governo normal. Ele é um governo legítimo, porque ele ganhou nas urnas. Mas ele não é um governo normal. Ele é um governo atípico. Nós estamos acéfalos. Nós não temos presidente. Nós não temos lideranças. O Brasil clama por uma liderança. Tanto clama que quiseram se iludir com esse remédio que é esse senhor, esse senhor chamado Jair Bolsonaro. Porque não lhe conhecem. Então, meu caro presidente, eu quero lhe pedir uma coisa. Só isso, só isso, eu me satisfaço como cidadão. Eu quero muito. Em nome do grupo aqui que mantém esse canal. E quero, se possível, com um conjunto de amigos que têm os seus canais que militam aqui nessa plataforma, de duramente contra resistência, contra esses neocons, contra tudo isso. A gente está aqui lutando sozinhos. São os doquichotes enfrentando as batalhas, enfrentando os moinhos. Então, eu lhe peço, Ciro, se pronuncie agora. Rompa com o silêncio dos 100 dias. Porque o rompimento do teu silêncio não é uma mera precipitação. É uma necessidade. Precisamos ouvir a tua voz, Ciro. Nós precisamos te ouvir. Você é muito necessário para esse país. Ciro, faça isso pelo teu povo. Pelo povo que tu ama. Pelo país que eu sei que tu ama. Em nome do nosso ideal, em nome do nosso plano nacional de desenvolvimento, em nome do nosso nacionalismo, do nosso trabalhismo, em nome de Leonel Brizola, em nome de tantos anônimos que fizeram essa história, que lutaram pela democracia, eu peço para você, Ciro, para que você se pronuncie. Se antecipe a todos esses outros oportunistas que estão aí. Porque além do PT e de Bolsonaro, há muitas outras aves de rapina. E o Brasil precisa de ti, Ciro. Como nunca precisou, o Brasil talvez precisa descobrir você, Ciro. vai, vai lá, fale, fale para o povo, porque nós vamos estar junto contigo até o fim. Mas fale, nos dê esse suporte. Eu quero que esse vídeo chegue nas mãos do Lupe, nas mãos da direção nacional do PDT, dos deputados do PDT, nas lideranças dos presidentes de partidos. Eu quero que esse vídeo chegue ao Ciro, ao Cid, a todos. Porque esse vídeo é um clamor, é um pedido de quem, de quem comprou a briga lá no primeiro turno. E que está comprando a briga, que está acreditando em Ciro 2022, desde o final, desde o final do segundo turno, que nós estamos fazendo essa militância. A única contrapartida que nós queremos é a tua palavra, Ciro. Por favor, não nos deixe sós. Precisamos de tua voz. Até porque, quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. É, não toma, faço a cara. Tchau, tchau.